Hoje é a festa da Marcela Jardim, ele já tá aqui, né gente? Sim, eu acho que a gente tá um pouquinho atrasada, né? Só um pouquinho. Gente, será que a festa já tá acabando? Eu acho que já tá acabando, já tá na hora de ir embora, vocês tão chegando, gente, pelo amor de Deus, vambora. Não tem Mili, Mili, seu nome não tá na lista. Como que não tá? E agora, Mili? A luz tá apagada. Ah, eu vou dormir! Gente, chegamos aqui, olha a decoração da, hein? Entrada, que isso, olha a Marcelinha, hein, gente, que diva. Ih, gente, aqui é um elevador. Tô chocada, o que é que é um elevador. Mili, que gigante, nossa, maior que minha casa. Olha essa decoração da festa, gente. Chegamos aqui agora. Gente, olha quem tá aqui, a Tien, quem, quem? Olha, que maravilhosa. Foca no look da Tati, gente, que lindo. Olha a paleta de cores, gente. Não é um rosa qualquer, é um rosa chiclete, chicletinho. Chiclete de chicletinho. Agora eu vou mostrar a decoração da mesa pra vocês. Gente, olha que linda essa mesa tá. Olha aquele lação, gente. Gente, eu tô apaixonada. Tem vários balões, gente. Olha o tanto de docinho. Gente, apaixonei. Eu amo o laço, gente. Olha aqui o bolo de 12 anos. Eu ainda não vi a Marcelinha, mas quando eu achar, eu filmo pra vocês. Gente, agora tá eu e a Anny perdidas. Gente, não sabe pra onde a gente tá indo. Vindo uma escada aqui que a gente não sabe. Ai, Marçalas. Gente, que linda. Oi. Oi. Ai, a rata no look. Agora eu e a Cacau, gente, vamos tirar foto num estrelho. Isso é super diferente. A gente tá com óculos. Vitor, gente, tudo seu? Meu Deus, Vitor. A mãe tá on. E o meu é a Paty Faria. Gente, olha como que é, que legal. Fica, a gente tira aqui, faz a pose e imprime. Tanta Libre. Tanta Libre. Tanta Libre. Tanta Gabo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Feliz Marcelinha pelo aniversário Que a gente é uma honra aqui hoje, gente Palmas para Marcelinha Tá feliz? Vamos cantar uma música pro pessoal aqui? Vamos lá 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 O que é isso? Como de camarada de pão? Não é cabelo? Não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo. 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 Não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo. Não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo. Olha que legal, gente. Não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo, não é cabelo. Agora é cabelo. Agora é cabelo, não é cabelo, não é cabelo. Então, olha, não é cabelo. Eles disseram que a Marcelinha ia ensinar a gorografia pra eles. Vamos ver como é que vai sair. E você, quem tá aqui na festa, é Estevam. Gente, olha o look dele. Uau! Passa um outro para o look dele. E olha, 10... Será que eles vão botar 10? Duvido! Oi, Estevam. E você falou que tá vindo novidades aí, né? É hoje que vai aparecer aí? É hoje? Hã? Ih, gente. Então fica ligado aí. É em Tokyo e tá vindo novidades. Me senti de todo mundo. Vamos lá, mãe. O quê? Vamos pra onde, gente? Olha isso. Olha aqui em cima. O quê? Eu acho que dá pra pular aqui em cima. Dá pra pular. E eu acho que é um pula-pula. Bota de longe, bota de longe, ó. Se você fizer um gol agora, a galera vai ter que se inscrever no canal. Vai. Vai. De longe. De longe. De longe. Vai. Eeeeee... Olha isso. O quê? Gente, olha isso. Milly, o que que é isso? Um pula-pula? Eu não sei. Eu acho que é um pula-pula. O que será que acontece lá? Será que se eu entrar lá, eu fico mais bonita, Milly? Eu acho que não. Não sei. Vem quem tá aqui na festa, gente. A Lulu Pierre. E olha o look dela. Coloca a sua nota para o look dela. Vem quem tá aqui na festa. A Júlia. Gente, olha o look dela. Que lindo. Gente, tá combinando com a da Maria Clara. Azul, azul. Qual a sua nota para o look da Júlia? Aqui na festa, a gente é a Maria Clara. E olha o look dela. Qual a sua nota para o look da maravilhosa? Aqui na festa, o Gabriel, galera. Olha o look dele. Qual a sua nota para o look dele? Coloca nos comentários. Vai ter catunda. E olha o look dela, gente. Coloca a sua nota para o look dela. A Lorena. Olha o look da Lauren, gente. Coloca a sua nota para o look dela. Jéssica Sousa. Vamos olhar o look dela. Qual a sua nota para o look da Jéssica Sousa? Gente, ficou bom? Muito bom? Qual a nota? Dez. Dez. Olha que lindo que saiu o meu, gente. De morão que eu agora vou provar. Calma, hein? É recolta. É, tá bom? Vai. Eu sou simples e romântico pra você. Eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto. Tanto que te quero e o tanto que te amo. Mais uma vez, vai. Eu sou simples e romântico pra você. Eu não falo, eu canto. Gente, é Manu, esteve o que se jogar, que é da Nitra, hein? Vai, vai. Meu Deus. Caraca, meu Deus. Muito obrigada, TIA. Muito obrigada, TIA. Tem gente com um participação de um participação de um quarto. Olha o que faz com a gente. E hoje eu vou te dar um negativo hoje. Que é o sacrificado da vida, se você sonhar, que eu descobri. Que tem o significado da vida de sorte, né, gente? Que é, se você sonhar, vai viver, vai terminar e vai viver. Mas é exatamente isso que a gente tem que saber. A gente tem que sonhar, acreditar e fazer. Então, é isso que a gente não faz o que está bem, né? Mas até não é, não. Então, é isso. Queria que vocês acreditassem nos seus sonhos. Não é nem acaso. Não dá certo no final, viu, gente? Parabéns, aniversário da Marcelinha. Maravilhosa, linda, gente. Olha o look dela que é lindo. E a galera aqui, olha. Olha a datação na mesa de todos, né? Olha o bolo! Levaram o bolo! Quem foi? Quem levou o bolo? Pra você! Quem? Cadê o bolo? Gente, alguém levou o bolo pra ir pra casa? Quem levou o bolo pra ir pra casa? Pra levar pra casa? Levou o bolo, Marcelinha! Ele vai cortar o bolo! Carpe a vaca pra cortar o bolo, gente! Que isso, Guilherme? Você tem que dividir! Então, esse foi o vídeo da festa completa da Marcela Jardim. Coloque nos comentários feliz aniversário pra ela. E foi isso! Espero que vocês também tenham amado a festa. Tchau! Beijos! Tchau!